Está em risco a temporada de alpinismo no Everest, uma das principais fontes de rendimento do Nepal. Isto na sequência da trágica avalense de sexta-feira que matou 16 guias. Habitantes dos Himalaias e tradicionais guias das expedições, os Sherpas confirmaram esta terça-feira que esta temporada não vão mesmo subir o Everest, em memória dos compatriotas que morreram sexta-feira. A decisão foi tomada depois do governo do Nepal ter recusado melhorar as remunerações e os seguros dos guias e assistentes das expedições ao Everest, que oferecem cerca de 5 mil euros por ano. Apesar da decisão anunciada pelos Sherpas, o governo nepalês ainda acredita inverter a decisão dos guias, sob pena de sofrer um enorme prejuízo. Com três corpos ainda por localizar, realizaram segunda-feira em Kathmandu os funerais de três dos 16 guias que morreram na semana passada. Um adeus, claro, emocionado.